Música Grandes descobertas nos anos de 1819 e 1820. É sobre isso que nós vamos falar, não é isso, Cláudio? Essas descobertas foram fundamentais porque tudo mudou do ponto da ciência, tanto da eletricidade quanto da ciência do magnetismo. Porque até ali, até esse ano, tínhamos muito poucas evidências de uma relação ou correlação entre a eletricidade e o magnetismo. Eram ciências tratadas à parte, na verdade. Mas depois das descobertas de Oersted e de Ampère, tudo mudou. Essa aula, ela é voltada para isso. Tem esse título de Lei de Ampère, mas a gente vai mais longe do que isso. O fato é que foram experiências revolucionárias na medida que, a partir da lei ou daquela data, nós tivemos o que chamamos hoje de unificação de duas ciências. Era a ciência da eletricidade, a ciência do magnetismo, e agora começamos a ciência do eletromagnetismo. Qual foi a grande relevância destas experiências? Na realidade, nós vamos também falar de forças de Lorentz. São, a meu ver, inteiramente associados a esses fenômenos. Mas o que a gente, ou o que eles verificaram, e a gente verifica, e o Cláudio vai verificar, é que quando você tem cargas elétricas em movimento, elas geram um campo elétrico, sim. Mas, aí que está a surpresa, é isso que descobriram. Cargas elétricas em movimento, pode ser umazinha só, mas uma corrente melhor ainda, você tem um monte de cargas elétricas. Elas, em movimento, elas geram um campo magnético. Isso é fantástico. Porque, agora, não precisamos ficar muito dependentes dos materiais, dos ímãs. Nós podemos gerar campos magnéticos mediante a passagem de uma corrente. É isso. É uma descoberta absolutamente fantástica. Mudou tudo. Porque muitos dispositivos depois, instrumentos, foram construídos com base nesse fenômeno. Muito bem. Então, vamos lá, Cláudio. Você vai falar sobre a experiência do Orsted, que foi a primeira, em 1819. Então, vamos lá. Bom, para isso, a gente vai usar um quadro, né, feito com fio de cobre esmaltado. E foi dado aqui, mais ou menos, umas 20 voltas. Isso é importante porque, para você gerar um campo razoavelmente bom, né, intenso, para mexer a bússola, é necessário uma corrente razoavelmente grande. É porque você vai superpondo os efeitos, né, de cada um. Sim, exatamente. Então, a ideia é você usar vários fios, né, e fazer a corrente fluir todos no mesmo sentido. Então, isso aí equivaleria a ter uma corrente 20 vezes maior do que um fio só. Ok. Mas o que é essencial aqui, então, é a corrente. É a corrente, é a corrente que está passando ali, né. E aqui duas pilhas em série, né, e aqui um interruptor, que você pode inverter a corrente. E contínuo, né, de novo, né. Exatamente, corrente contínua. É só o que eles tinham também naquela época, né. Com as pilhas e baterias, né. Tá. Então, aqui eu posso mudar o sentido da corrente, né. Então, eu tenho uma chave inversora, né. Então, apertando aqui, a corrente é no sentido e do outro lado, no outro sentido. Aqui uma bússola, né. Essa bússola aqui, eu peguei, no caso, uma bússola comum, né. Eu tirei essa parte de baixo, de forma que ele fique transparente. Então, aqui eu não tenho a marcação norte, sul, leste, oeste, né. Então, é só a agulha da bússola. A função dela é indicar se tem campo magnético em última análise, né. Ah, sim, exatamente. Você só usa a bússola com essa finalidade, né. Com essa finalidade. Então, eu coloco a bússola sobre o reto projetor, tá. Então, agora vamos ligar aqui o reto projetor. Então, vamos escurecer um pouquinho o limite. Então, vamos aqui assistir um filme agora. Então, aqui está o fio, né, ali. Aqui a bússola embaixo. Então, você vai ligar a corrente daqui a pouco, não é isso? Sim. Então, eu vou deixar a bússola próxima aqui da corrente. Então, vamos ligar a corrente. Olha só. Pronto. Foi isso que o Erced viu, né. Que ele percebeu, né. A gente pode observar que quando eu mudo a corrente, agora eu vou inverter a corrente. Olha, no sentido oposto. No sentido oposto, então. É porque o campo magnético se inverteu. Se inverteu. Na verdade, o sentido, né. Sim, então, ele tem a ver com o sentido da corrente, né, a direção do campo. O sentido do campo. A direção perpendicular à corrente, né, e o sentido, ela muda de acordo com o sentido da corrente. Isso ocorre ao redor do fio, né. Então, eu posso pôr aqui desse lado, acontece a mesma coisa. Então, esses são os dois efeitos principais, né. A resistência de um campo magnético, né. E a inversão quando você inverte a corrente. Inverte a corrente, né. Isso. Essas duas coisas, né. Agora, essas linhas de corrente, né, elas estão formando círculos. Círculos fechados. Isso, fechados. Isso que é importante. Em torno do fio, né. Do fio. É isso. Ok. Então, o que que eles verificaram, né. É que a passagem, né, de uma corrente elétrica, elétrons em movimento, gera, cria um campo magnético. Essa grande descubarta, né. Em 1820, Ampère fez uma experiência que ficou famosíssima. Em primeiro lugar, eu diria que ele estava confirmando a descoberta, né, de Orsted, que um fio percorrido por uma corrente elétrica gera um campo, um campo magnético. Agora, Ampère, ele se deu conta de que quando nós temos dois fios, né, de preferência paralelos, porque é mais fácil calcular quando eles são paralelos. Se forem formando um ângulo qualquer, é muito difícil calcular isso aqui. Se bem que o Ampère se dedicou a isso, né, a essas contas, né. Mas se eles forem paralelos, a expressão é bastante simples na realidade, né. Para a força entre dois fios, né. Agora, por que que essa experiência é interessante, né. Se eu tenho uma corrente I1 num fio, uma corrente I2 no outro fio, vejo que as forças também são de atração e repulsão, né. Depende do sentido da corrente. O Cláudio vai explicar isso, né. Mas o fato é o seguinte, na verdade, Ampère estava também se dando conta do que muito tempo depois ficou conhecido como força de Lorentz. Essas pressões de força de Lorentz vieram depois, né. Ou seja, ele praticamente fez duas descobertas. Porque cargas elétricas no outro fio, quando se movimentam, né. Elas experimentam a ação de uma força. De uma força por conta do campo magnético gerado pelo primeiro fio, né. Então, isso é interessante. Porque Ampère foi um pouco mais longe. Ele se deu conta, na verdade, eu diria, eu vou explicar isso depois, né. Que ele se deu conta de dois fenômenos relativísticos, né. Mas a gente explica isso depois. Então, vamos à experiência de Ampère e vamos procurar entendê-la. Ok. Bom, aqui eu tenho uma fonte de corrente. E aqui eu tenho dois quadros na qual a gente pode fluir, fazer passar uma corrente elétrica, né. Esse quadro aqui de cima, né, ele é separado do quadro de baixo. Então, pode, eu posso fazer, passar uma corrente elétrica aqui, em série com esse outro quadro. Então, aqui eu tenho os terminais, né. Aqui eu tenho, aqui, eu tenho aqui o contato elétrico. A corrente entra, circula aqui esse quadro de cima e sai. Então, eu posso fazer um circuito em série. Quer dizer, a corrente que passa aqui nesse primeiro, passa no de cima também. E aqui os terminais. Bom, agora você pode ver que o quadro, ele está mais ou menos balanceado. E aqui a gente pode colocar um pezinho de alumínio. A gente pode observar que agora ele fica pendendo para esse lado daqui, né, como uma balança. Na verdade, essa experiência foi feita para fazer medições mesmo, né, da força magnética em função da distância, né. Então, é possível você, através do torque, né, determinar qual é a força magnética. Bom, então agora eu vou pegar a fonte, ligar, fazer circular a corrente. E vamos ver o que acontece quando você tem a corrente no mesmo sentido, nesse quadro, nos dois, né. E no sentido oposto. Então, vamos ver aqui. Ligando aqui a fonte, né. Olha só. Olha aí. É uma força de repulsão agora, né, entre os dois fios, né. Exatamente, né, sentidos contrários, né, quando a gente tem uma força de repulsão. O campo de um exerce força no fio do outro, né, na corrente do outro. Mais uma vez, né, Cláudio? Vamos lá. Olha só. Uma força de repulsão entre os dois fios. Entre os dois fios. Bom, agora eu posso inverter. Colocar o pezinho desse lado de cá. Então, agora eu vejo que está pendendo para cá. E eu vou inverter o sentido da corrente no quadro de baixo. Tá. E agora elas terão os dois no mesmo sentido, né. Isso, exatamente. Sentidos opostos, a força de repulsão, né. Exatamente. Então, vamos agora no mesmo sentido. Vou aumentar aqui a corrente, então. Agora a força de atração. Corrente no mesmo sentido, força de atração. De atração. É bem perceptível esse efeito agora. Que interessante. Então, é isso. Ok. Então, o Ersted, né, ele descobriu que cargas em movimento geram um campo magnético. Essa experiência é mais completa, né. Porque além de demonstrar a existência de um campo magnético, também demonstra a existência da força de Lorentz. A gente vai comentar sobre isso depois. Vamos agora a um outro fenômeno. Eu prefiro tratá-lo como um fenômeno, né. É conhecido como força de Lorentz. Do que se trata a força de Lorentz? Se eu tenho cargas em movimento aqui, e quando essas cargas elétricas estiverem em movimento, só quando elas estiverem em movimento. Então, se numa determinada região, né, tem um campo magnético, ele pode ser estático. Aliás, de preferência para esse efeito aqui, né, é melhor que ele seja estático, né. Então, se aqui eu tenho um campo magnético, né, numa região do espaço, então as cargas que estiverem em movimento, aqui não tem carga em movimento, mas daqui a pouco o Cláudio vai fazê-las circularem, tá certo? Então, se elas estão em movimento e aqui tem um campo magnético, olha só, as cargas elas experimentam a ação de uma força quando elas estão em movimento. Cada carga tem uma força que é dada pelo valor da carga elétrica vezes V, vetor B. B é o campo magnético, né, que existe naquela região, tá certo? Esse efeito, eu chamo de efeito, né, mas tem o nome de força de Lorentz, né. Ou seja, cargas elétricas em movimento numa região na qual existe um campo magnético, elas experimentam a ação de uma força, é isso. Então, o que o Cláudio vai demonstrar agora é isso, ele vai também dizer como é que isso é muito útil, né, ok? Então, para esse experimento é o motorzinho elétrico, né, quer dizer, o efeito motor. Nós vamos usar uma pilha grande, um suporte de madeira, né, e eu coloquei aqui dois pedaços de fio de cobre. Simples, né, Fala? Simples, pode ser arame, qualquer condutor. E aqui um... o rotor, né, que nós vamos montar daqui a pouco. Então, isso aqui é um suporte apenas para o rotor poder girar. Então, vamos montar aqui a pilha, então, assegurando que um dos terminais fique conectado aqui no polo negativo e o polo positivo. Então, o papel da pilha aí é colocar os elétricos em movimento, porque é isso que é a ideia aqui, né, se eles estiverem em movimento, então eles vão experimentar a ação de uma força, é isso, né? Isso, é isso mesmo. Então, ok. Você vai gerar uma corrente, né, Fala, uma correntinha aí, né? Exatamente. Aqui, dois ímãs eu peguei, né, pode ser um só. Então, isso aqui vai ser o campo magnético. Ah, ok. Esse é o campo magnético do qual eu estava falando, não é isso? Isso. Ok. Então, nessa região aqui tem um campo magnético. Um campo magnético. Se elétrons estiverem em movimento aqui, eles experimentarão a ação de uma força. É isso que é o fato, né? Exatamente. Bom, agora deixa eu pegar aqui o fio, porque eu tenho aqui um montado, né? Mas eu vou montar um na hora, para vocês verem como é que é muito fácil, muito simples. Então, aqui é um fio de cobre esmaltado, né? Então, é um fio de cobre que tem um esmalte isolante. De forma que quando eu enrole, você não tem um fio em contato elétrico com o outro, né? Você não vai estar um curto circuito, né? Então, eu tenho que ter esse esmalte isolante, né? Para que você tenha uma espira isolada da outra. Então, eu vou usar como molde para fazer o meu rotor, né? Rotor. Dois dedos. A gente deixa um pedacinho aí de uns cinco centímetros, né? Enrola. Aham, enrola. Meia dúzia de voltas, né? Já é o suficiente. Meia dúzia de voltas, e agora? Agora, a gente vai prender esses fios, amarrar, na verdade. Amarrar assim, de forma que esses fios aí, essas espiras, né? Fiquem presas e não se soltem, né? Então, umas duas, três voltinhas aqui. Olha, interessante. Pronto. Você acabou de mostrar como é que se faz. Fantástico. Só que agora, como esse fio, ele tem um esmalte isolante, então, não vai funcionar, porque aqui não vai haver a passagem de uma corrente elétrica, né? Então, eu tenho que raspar. Raspar, tá. Tirar. Aquele já está raspado, é por isso que você usa aquele. Aqui já está sem o esmalte, né? Isso, e esse também já está. Então, eu vou pegar aqui um canivete, né? Para a gente poder... Ah, você vai raspar agora. Ah, ok. Vamos raspar. E raspa aqui, né? É apenas... Detalhe, né? Apenas meia volta. Não ele totalmente, né? Quer dizer, eu vou raspar apenas metade, meia volta aqui do fio. Não posso raspar ali totalmente. Então, desse lado aqui, que está mais brilhante, olha, está raspado. E se eu vir, do outro lado tem o esmalte, né? Aham. Aham. Então, esse é um detalhe importante, né? Interessante. Isso, nós chamamos de comutador. De um lado, então, já está raspado. O outro lado, eu preciso também estabelecer o contato elétrico. Então, desse outro lado, eu posso raspar toda a volta do fio. Aham, aham, aham. Muito bom, você está explicando como faz a experiência. Porque ela é relativamente simples, né? Simples, simples. Basta ter os materiais. Mas é uma experiência fantástica, histórica. É. Então, agora, eu já tenho os contatos aqui. De um lado, meia volta. Do outro lado, raspado toda a volta, né? Então, você tem que assegurar que ele está bem equilibrado. Não tenha, não seja muito torto. E aí, basta colocar aqui. Olha só. E a gente vê o efeito motor. Explica os sentidos da corrente. Sentidos da corrente. Isso que é importante aí, né? Isso. A gente pode utilizar, né? Para verificar a força de Lorentz, qual é o sentido da força? A regra da mão esquerda, né? Tem gente que gosta de usar a regra da mão direita, né? Mas o importante é o produto vetorial, né? Então, seria F, o dedão. Então, B, o indicador. Sim. E esse médio, B. Aham. Fora. No caso, eu vou usar I como sendo a corrente elétrica, né? Então, se eu tenho a corrente elétrica naquele sentido, por esse dedo aqui vai ser a corrente. O campo magnético desse imã está para cima ou está para baixo, né? Suponha que o campo magnético aqui é norte, então o campo magnético B para cima. Então, corrente ali, campo magnético ali, ele vai experimentar uma força para cá. Ok. Então, esse motor, ele tende a girar. Acontece que quando ele dá a meia volta, a corrente vai se inverter. Isso. Era isso que eu estava me referindo. Sim. O sentido da corrente. Uma parte é num sentido e na outra é no outro. No outro. Para duplicar o efeito, na verdade, né? Exatamente. Faz um torquezinho, né? É um binário que você tem. Exatamente. Então, no primeiro instante, a corrente em cima é no sentido. Então, vai ser... Vamos supor para lá. Tá. Aqui embaixo é a corrente em outro sentido, então é para cá. Ok. Então, você tem o binário. Ok. Aí tem o binário. Agora, se ele der meia volta, vai acontecer o contrário. Então, por isso que eu tenho que raspar apenas a metade. Porque agora, nesse ciclo aqui, eu tenho que desligar. Não pode ter corrente. Então, por isso, quando ele dá a meia volta, eu desligo, então eu tenho o esmalte aqui isolando. Por isso que é importante você raspar apenas metade do fio. É o princípio de funcionamento do motor, na verdade. Do motor elétrico de corrente contínua. Muito bom. Muito interessante. Efeito da força de Lorentz, né? Cargas em movimento. Bobinas são dispositivos muito úteis. A gente deve lançar mão deles sempre que a gente quiser criar numa região do espaço um campo magnético. Por exemplo, um campo magnético uniforme, por exemplo. Nós lançamos mão desse dispositivo. É curioso, porque, nesse caso, nós estamos falando de um dispositivo que armazena energia. Mas essa energia é energia magnética, né? Então, gera numa região do espaço campos magnéticos. E onde você tem campo magnético, você tem energia. Como você tem energia no caso do campo elétrico também. Também. O fato é que a gente lança mão da lei de Amperro, né? Para determinar o campo magnético, por exemplo, no interior de uma bobina. O Cláudio tem uma bobina aqui, né? O número de espiras aqui é sete, né? Se elas fossem bem pouco espaçadas, seria fantástico, né, Cláudio? Porque o campo vai se tornando cada vez mais uniforme, né? À medida que você vai diminuindo o espaçamento. Mas, para o que a gente quer, você já tem o suficiente, né? Porque a ideia aqui não é gerar um campo uniforme. Porque se eu colocasse um campo muito uniforme, não haveria o que está lá dentro. Então, não adianta. Eu gero o campo uniforme, mas eu não consigo mostrar para você que tem o campo uniforme. O fato é que, certamente, o campo é mais intenso, né? Nessa região central e menos intenso fora. Quando o número de espiras tende a infinito, um número muito grande, claro, não é infinito, né? Mas esse campo externo aqui praticamente é igual a zero, né? Isso que a gente sempre usa para calcular, né? Então, vamos lá, Cláudio. Vamos lá, senhor. Então, aqui uma série de pilhas. Pilhas aqui em série, né? Aqui uma chave liga-desliga. E aqui eu conectei aqui a minha bobina. E aqui várias bússolas para a gente observar como é que é o campo ao redor, né? Então, a gente vai mapear o campo, né? Porque o campo, como é invisível, a gente precisa de alguma coisa, né? Para se alinhar com o campo. Então, vamos ligar aqui. E ver como é que é o campo, olha. Então, aqui no interior, né? Você vê um campo assim. Sim, uniforme praticamente. No centro, com certeza, né? E aqui nas extremidades você pode ver o campo lá vai se curvando, né? Isso. Essas são as linhas de campo, né? Do campo magnético, né? Do campo magnético. Muito legal. Você pode fazer, ver a configuração, né? Que você quiser verificar. Nos pontos, né? Ao longo do eixo de simetria, é fácil determinar o campo magnético, né? Porque aqui você tem momentos de dipolos, né? Magnéticos associados a... As espiras. E essa conta não é difícil, né? De fazer. Então, aqui no centro você soma. Você sempre soma, né? Claro. O campo magnético, mas o campo magnético gerado por uma espira, né? Circular em pontos fora do eixo de simetria é complicado, né? Isso é complicado, né? Enfim, mas o que você está vendo aqui, utilizando a superposição, o princípio, né? Eu tenho aqui sete espiras, né? E eu tenho para cada espira, eu associo um momento de dipolo magnético a essa espira. E eu tenho aqui a soma de sete momentos de dipolo magnéticos, né? Em princípio, eu posso encontrar expressões não muito simples, né? Para esses campos, né? Mas o campo é mais intenso aqui dentro, né? E ele praticamente tem essa direção bem ao longo do eixo de simetria, né? E ele vai se tornando menos intenso à medida que você aumenta a distância para cá, né? E à medida que você vai adensando, né? Em vez de colocar sete, quatorze, vinte e um, né? Vai ficando mais intenso aqui, né? Porque ele proporciona o número de espiras, né? Mas é uma bela experiência, Cláudio. Porque cada bússola, ela na verdade se sensibiliza pelo campo magnético que é criado quando você faz passar a corrente, né? Muito bom. Então, o objetivo dessa aula é, na verdade, novamente mostrar como se pode gerar campos magnéticos, né? Agora, o que nós estamos fazendo uso aqui, né? É de um conjunto de N espiras, N espiras, né? Mas veja que eles estão agora muito mais próximos, né? É um pouco diferente daquela situação original. Eu acho até, mas eu não tenho muita certeza, né? Porque depende de quão próximos estão, né? Mas há de se gerar um campo aqui muito próximo do campo de um dipolo magnético, né? De forma que, aliás, o campo gerado por um momento de dipolo magnético associado a uma espira. Aqui, na verdade, você tem um efeito que é de N espiras, né? É de N espiras. Porque cada espirazinha, você pode tratá-la em termos do momento de dipolo magnético da espira, né? E agora o efeito vai ser N vezes, mas como elas estão tão próximas, que é praticamente N vezes de uma só. Portanto, o que nós temos aqui é o campo associado a um momento de dipolo magnético de N espiras, mas essas N espiras se comportam como se fossem uma só. A corrente é N vezes I. É verdade, é isso, né? Exatamente. Então, vamos lá. Mas é isso mesmo, Gil. Aqui foi enrolado mais ou menos 50 voltas, só que não dá para ver porque eu recobri aqui com massa epóxi, né? Para dar mais durabilidade, né? Para ela ficar mais firme. Então, aqui eu vou ligar novamente aqui nessa série de pilhas. E aqui a gente vai usar uma pequena bússolazinha, né? Para a gente poder visualizar as linhas de campo ao redor, aqui dentro, fora, né? Como é que é o campo magnético. É bem mais forte aqui no centro, né? É o que se prevê, né? Isso. E bem longe vai estourando menos intenso, né? Isso. Bom, então vamos ligar. Então, aqui o campo magnético mais forte, né? Aqui ele vai se curvando assim. Aqui. Aqui, então, o campo magnético aqui já é contrário, oposto, né? É deste e do outro lado, né? É a mesma coisa. Aqui ele vai se curvando. Olha aí. E aqui também. Ela indica, na realidade, as linhas do campo magnético, né? Isso. Isso. Ok. É isso, então. Muito obrigado. Música Música